Sai galera, sai! Sai galera! Sai galera! Sai galera! Se for venenosa aí tá errado aí, né não é? Se for o que? A cobra? Venenosa aí, né não é? É, é uma corre-campo, deixa eu pegar aí. E é? É uma corre-campo. Tu conhece, é? Olha a hora ali. Tchau!